Oari Araú Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho, samba de preto azul Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oari Araú Oba, oba, oba Oari Araú Oba, oba, oba Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oari Araú Oba, oba, oba 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 Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho, samba de preto azul Próximo